Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, quarta feira doze de junho de dois mil e vinte e quatro. Está no ar a edição de número oitocentos e cinquenta e sete do jornal Mais Mossoró. Com a apresentação de Fábio Oliveira. Madrugadão da limpeza contempla bairros Alto da Conceição e Boa Vista. Inscrições de processo seletivo para supervisores escolares entram na reta final. Prefeitura de Mossoró realiza entrega da sétima premiação do programa Nota Mossoró. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. A Prefeitura de Mossoró através da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a CEMURB, por meio do programa Mossoró Limpa, avança com o projeto Madrugadão da Limpeza. Desta vez, o programa esteve atuando no prolongamento da Avenida Coelho Neto, interligando os bairros Boa Vista e Alto da Conceição. O trabalho realizado da meia-noite às seis da manhã da segunda-feira que passou o dia dez, envolveu equipes especializadas que executaram serviço de capinação, roço, limpeza de calhas e varrição. O Madrugadão da Limpeza já contemplou vários bairros potencializando as ações do programa Mossoró Limpa, que garante a funcionalidade da limpeza urbana vinte e quatro horas por dia. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa pra quem jogar lixo no lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar 153 e denunciar, ou então acessar o Mossoró digital no site da Prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com Mossoró, pra não pesar no bolso, nem no meio ambiente. Lugar de lixo, é no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró segue com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, que objetiva a formação de cadastro de reserva para o cargo de supervisor escolar. Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia catorze, por meio do link concursos.mossoró.rn.gov.br barra concursos, barra pss, traço educação, traço dois mil e vinte e quatro. Podem participar da seleção candidatos que possuam habilitação em licenciatura plena em pedagogia. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de até um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por período igual. O Mossoró realiza a avança com obras em toda a cidade. Olha aí o centro comercial virando realidade. Do jeito que a gente sonhou. É dignidade para os camelôs e acessibilidade para quem precisa. Tem três CAPs sendo construídos, além de novas UBSs na cidade e na zona rural. Tem asfalto novo chegando nas principais avenidas da cidade. E asfalto primeiro. E a tão sonhada obra do anel viário, hein? É a maior obra já realizada pela prefeitura em toda a história. E ainda vem muito mais por aí. Isso é Mossoró realiza. Prefeitura de Mossoró. A prefeitura de Mossoró entregou nesta terça-feira, dia onze, em solenidade na Secretaria Municipal da Fazenda, a premiação referente ao sétimo sorteio do programa Nota Mossoró. Os cinco ganhadores receberam um cheque simbólico com o valor do prêmio referente ao sorteio realizado no dia vinte e nove de maio passado. Helber Azevedo, Antônio Rodrigues Carneiro Neto e o Erner da Silva Leite ganharam o prêmio de três mil e quinhentos reais cada. O prêmio de cinco mil reais teve Jarmerson Vidal de Oliveira como contemplado, enquanto o Eslan e Sueli foi a ganhadora do prêmio de dez mil reais. A cada trinta reais gastos em serviços, o contribuinte com a nota fiscal ganha um cupom para concorrer à premiação sorteada pela Loteria Federal. A cada edição são sorteados vinte e cinco mil reais. O cadastro do programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota ponto Mossoró ponto RN ponto GOV ponto BR. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã se Deus quiser. Você ouviu. Mais Mossoró. Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre.